Olá, professores e professoras. Bem-vindo ao curso livre de J-Click. Desejamos a todos um excelente curso que possa aproveitar todos os recursos para sua prática pedagógica. Nesse sentido, se faz necessário planejar, se organizar, seus horários de estudo, os dias da semana e a realização das atividades. Qualquer dúvida, entrar em contato com o tutor. Excelente curso a todos!